Dias telespectadores, além de né, a minha abelha, um jornalista RTTL, o município Covalimacarlito dos Reismos, Prontona, onde a informação com a autoridade de segurança na defesa inclui civil e reposto integrado fronteira Motamassin, posto administrativo Tileomar, participa a formação da prevenção da pandemia COVID-19. Reportagem completa e também acompanhamos o que o turma. A senhora nacional, a formação e o Instituto de Saúde, Dirce Maria Soares de Arruz, considera que lhe faça imposto integrado no funcionário e aposto administrativo Tileomar. Tama fronteira, a reação da Motamassin, no risco de memória COVID-19, mas se covalimacê-lo, se livra na parte de essa pandemia. e aí, teacher, o que eu soube? E aí, professor, o que eu soube? Eu soube? Obrigado. 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 Obrigado.